Gurizada, o negócio é o seguinte, há uma boa notícia nesta vitória do Grêmio sobre o Brasil de pelotas na noite deste domingo na Arena. Eu falo de um jogador que pode estar crescendo de rendimento justamente na fase decisiva do Campeonato Gaúcho. O Grêmio impôs 2x0 com facilidade, despachou o Brasil e na fase semifinal do Campeonato vai encarar o Caxias. Primeiro jogo no próximo final de semana, no Estádio Centenário, jogo decisivo, o jogo de volta na Arena. Te conto tudo sobre Grêmio 2, Brasil de pelota zero. O jogador em ascensão na equipe de Renato neste meu vídeo, que é em nome da Marquespan. A Marquespan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. Empresa que tem orgulho de ser gaúcha e investe no esporte. A Marquespan é patrocinadora oficial da dupla Grenal. Marquespan, para nós, o pão é sagrado. Em nome de Marquespan, eu rodo a vinheta e a seguir te conto a classificação do Grêmio e um jogador que dá sinais de estar em ascensão no time de Renato. Não parecia um jogo eliminatório em que apenas um sobreviveria e iria à fase semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio não teve um momento em que sofreu no jogo. O Grêmio teve, durante os 90 minutos e seus acréscimos, o controle da partida. Renato montou o time num 4-2-3-1, os dois volantes, Vidya Sante e Pepe. Tinha Cristaldo Pavon e Gustavo Nunes numa linha de três. E lá na frente, um inquieto, um jogador procurando o gol a todo momento, o centroavante Diego Costa. O Brasil, do Fabiano Dikes, jogou numa linha com três zagueiros, mas numa linha com cinco. Aí ele colocou depois à frente uma linha com quatro e um único atacante. O Brasil mal passou o meio campo. O único momento de perigo foi, no segundo tempo, um arremate da intermediária, em que o Kaique não conseguiu chegar a tempo e a bola acabou esbarrando no travessão. O Grêmio teve o controle do jogo. O Grêmio não fez uma partida exuberante, fez uma partida suficiente para vencer o Brasil de pelotas por 2x0, se impor em campo, teve volume de jogo, criou mais oportunidades no segundo tempo e assim está classificado, vai encarar, vai enfrentar o Caxias na fase semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio começou não com uma grande pressão sobre o Brasil de pelotas, mas colocando o Brasil no seu lugar, no seu campo. E aos poucos foi costurando oportunidades. No primeiro tempo, com menos chances. Teve um arremate a 19 minutos do Cristaldo, em que, na sequência, o Gustavo Nunes chutou o cruzado, desviando do goleiro. O zagueiro do Brasil salvou quase em cima da linha. A 37, o Pavon recebeu do Diego Costa e chutou pelo alto. E o gol nasceu daquele jogador, que eu faço uma referência muito positiva neste meu vídeo. O Cristaldo, a 45 minutos, achou o espaço dentro da meia-lua. Um lindo domínio, um golaço. Um chute no alto, fora do alcance do goleiro do Brasil. Um gol muito bonito daquele jogador, que estava com muita intensidade. Eventualmente errava um passe, errava uma jogada, mas ajudou, inclusive, a marcar, a recuperar bola, dando carrinho. O Cristaldo estava ligado no jogo e isto é muito positivo, numa fase em que o Campeonato Gaúcho começa a se tornar mais decisivo. E o Grêmio vai precisar do seu armador para as semifinais. E o Grêmio confirmando vaga na decisão do título. Cristaldo foi, sim, o nome do jogo. Veio o segundo tempo. O Brasil, conformado com a derrota por 1x0, não dava sinais de querer ameaçar o Grêmio. E o Grêmio aumentou o volume, procurando ter o quê? Mais oportunidades de gol. E teve êxito. O Grêmio foi criando oportunidades, foi encurralando ainda mais o Brasil. Há 23 minutos, Diego Costa, na insistência, em dois remates, fez o 2x0, definiu a vitória gremista. Até desabafou, disse palavrão quando fez o gol. Ele que teve uma participação também de muita intensidade, com alguns erros técnicos, mas também ligado no jogo. O Diego Costa, aos poucos, conforme o seu ritmo ele vai adquirindo, tende a evoluir e a se tornar uma peça importante no esquema do Renato. O Brasil teve o zagueiro Bruno Reis expulso a 38 minutos. Um lance de violência com o braço, com o cotovelo, atingiu o centroavante gremista André. O árbitro, que teve uma arbitragem fraca, sob certo aspecto, inclusive tensa e tumultuada. O Jonathan Pinheiro foi alertado pelo VAR, a falta foi marcada e o zagueiro do Brasil de Pelotas, o Bruno Reis, foi justificadamente expulso. Mas ali o Grêmio já tratava de administrar a vitória, de administrar o resultado. O 2x0 estava conveniente e o Grêmio, com muita facilidade, carimbou sua passagem para encarar o Caxias. Primeiro jogo no centerário no próximo final de semana. O Caxias que vem embalado por Argel, eliminou o Zequinha na sexta-feira, lá no centenário. O jogo de volta e decisivo, o Grêmio e o Caxias, no outro final de semana na Arena. Cristaldo é boa notícia deste jogo do Grêmio. Diego Costa também tem um aspecto positivo. Ainda que tenha cometido alguns erros técnicos, mostrou solidariedade. Passe para o Pavon, passe para o Gustavo Nunes. O jogador voluntarioso, dedicado em campo, é claro que está ainda abaixo no seu ritmo. Mas Cristaldo foi o nome do jogo, foi o destaque. E se ele repetir estas atuações, confirma, readquire a confiança do Renato, confirma a sua titularidade. E passa a ser uma peça importante do setor de armação do Grêmio. Kaique assistiu o jogo. A bola que bateu no travessão, ele estava batido. Kaique assistiu a partida, nota 6. Aliás, o tema defensivo do Grêmio teve pouco trabalho. João Pedro melhorou no segundo tempo. Boa combinação com o Pavon, nota 7. Jeromel, 6. Kahneman, 6. Mike, nota 6. Saiu machucado e preocupa. Vidya Sante também, 6. Pepe, um pouco abaixo. Mas mais participativo que jogos anteriores. Nota 5. Cristaldo, o nome do jogo, nota 8. Pavon, este um pouco abaixo. Ele não conseguiu repetir ainda a atuação da sua estreia. Nota 5 para o argentino Pavon. Gustavo Nunes, 7. Cresceu no segundo tempo também. Diego Costa, nota 7. Entraram o Dodi, aos 38 minutos, nota 6. O garoto Wesley, na esquerda, aos 30 minutos, nota 5. Duqueiroz, aos 20 minutos, nota 6. André, aos 31, nota 6. João Pedro Galvão entrou aos 30. Mais uma vez, quando entrou, quando pisou no gramado, foi vaiado. Teve um lance ali, que ele tentou fazer um gol, mas muito marcado. O Grêmio já estava tratando de administrar o jogo. João Pedro Galvão, não dá para dizer que fez uma atuação ruim, mas pouco apareceu, nota 5. Para Renato, que soube montar um time do Grêmio. Para que, naturalmente, sem sobressaltos, sem sustos, confirmasse a vaga. Nota 7 para o técnico do Grêmio, Renato, que colocou o Grêmio, mais uma vez, na fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Olha aqui o meu Instagram, ó. Meneghete Jornalista. Eu convido vocês para que me acompanhem lá também no meu Insta, Meneghete Jornalista. Este vídeo é para a maior fabricante de pão francês do país, Marques Pan. A Marques Pan tem orgulho de ser gaúcha, embora seja uma empresa que já transcendeu as fronteiras do Estado Brasil afora. Empresa que patrocina oficialmente o futebol masculino e o futebol feminino da dupla Grenal. Marques Pan, para nós, o pão é sagrado. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.